A nossa dica de hoje é com o nosso delegado Edson Maldonado, que vai falar sobre orientações e dicas de segurança, né doutor? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo convite. Espero poder ajudar com alguma informação. Porque hoje eu falo assim que a gente liga a nossa televisão, o que a gente escuta é só falar. Roubou aqui, roubou lá, né? O que mais chama atenção são os golpes, né? Eles estão cada dia mais constantes, porque é uma maneira fácil de eles ganharem dinheiro, e não usa violência. Então é o chamado 171 que a gente chama, né? E os furtos de residência, acho que hoje em dia são os que mais atormentam as pessoas. Agora assim, doutor, quais são os tipos de golpe que hoje em dia, né, vocês que estão na delegacia, vocês convivem mais? Olha, os golpes são, ainda acontecem os golpes do bilhete premiado, os golpes do prêmio, né, que a pessoa simula que está ajudando a outra, e que vai pagar um prêmio, olha, você me salvou, espera um pouquinho que eu vou tirar lá um dinheiro, só que você me dá uma garantia, alguma coisa assim, são golpes que enrolam a cabeça das vítimas, e por incrível que pareça, caem, eles caem. Hoje ainda tem isso? Tem bastante gente que cai nesses golpes, o golpe do bilhete então, é tão antigo que a pessoa vem como se fosse uma pessoa simples, pedindo ajuda para conferir, aí vem o outro que é do grupo também, fala, não, vamos lá conferir, vamos três juntos e tal, a pessoa acaba indo junto, então é um descuido de dois minutos, aí você está dentro do golpe. E esses tipos de golpes assim, são mais pessoas idosas ou adolescentes, jovens também? Olha, jovens normalmente não, porque a meninada está, eles não querem saber dessas coisas, eles não entram nessa, mas é de uma idade, já vi pessoas que têm curso superior caindo nesse golpe, né, pessoa engenheira caiu, né, pessoa estudada, pessoa esclarecida e acaba caindo, num descuido, né, então, às vezes tem um delegado amigo meu, já aposentado, hoje ele é aposentado lá em Bauru, e ele tinha uma teoria que a vítima nesses casos às vezes não é tão vítima assim, porque às vezes a ganância fala mais alto e ele acha que vai ganhar um dinheiro fácil em cima do próprio golpista, né, porque quem dá hoje dinheiro fácil para os outros? Ninguém. Então a pessoa vem te oferecer um prêmio e a pessoa acha que vai, que aquilo lá é um tonto e olha, eu estou dando um golpe nele. Tem isso também, tem vítima que não é tão vítima assim. Tem que tomar muito cuidado. Eles acham que eles estão ganhando, eles acham que eles estão passando a perna no golpista, e eles estão na verdade caindo. E esses golpes geralmente é dado assim, quando as pessoas saem de uma agência ou não, o senhor que é... É, esses dias que eu estou de licença, eu tenho parado ali na banca do Livro Espírita, conversar com ali, tem um pessoal que são espíritas também, eu paro lá, fico conversando algum tempo de manhã, e outro dia eu fiquei observando a quantidade de pessoas que ficam pela praça, pessoas que às vezes não são de Jaú, e eles ficam ali só observando. São equipes de golpistas? Existe isso? Existe, como que ele vai adivinhar, por exemplo, que um cidadão foi lá, tirou dinheiro e saiu com dinheiro na bolsa? Alguma, alguém, ah, alguém deu informação. Não, dentro da agência é muita gente, e você não sabe, às vezes ele está no caixa do seu lado, simulando fazer uma operação e vendo quanto você está tirando. E aí ele já passa a informação para outro, e o outro vai lá e já vai atrás da vítima. Porque quem que vai, a pessoa tirou um dinheiro, põe na bolsa ali, de uma forma discreta, sai, se mistura com a população, quem que vai adivinhar? É verdade, né, doutor, como que ele vai adivinhar que ele tirou dinheiro do banco e ele está com o dinheiro aí para dar. Mas agora fala para mim, como evitar isso? Os filhos, levar os pais, como fazer isso, doutor? É importante isso aí, não só nesse caso de golpe, como depois a gente vai falar de furto de residência, é importante a solidariedade, é importante observar, alguém se puder acompanhar, ver que vai tirar um dinheirinho, qualquer que seja, mesmo que seja aposentadoria, é ali, a gente sabe, né, que no Brasil aposentadoria, mas eles dão golpe até pequena, mas eles até aposentadoria dessas pessoas, eles tiram, eles não têm dó mesmo. Então, filho, neto, não é perder, mas se dedicar uma meia horinha ali para ajudar e junto tirar o dinheiro, é importante observar, ficar do lado ali, porque eles estão infiltrados ali e observando. Então, é difícil uma pessoa sozinha, né, agora, como eles não usam violência, normalmente, né, também a pessoa toma cuidado, né, e às vezes pega desprevenido, às vezes acha que está ajudando aquela outra pessoa e não está, né, pessoas mais de idade, eles mexem com a parte emocional, tipo uma ajuda, um prêmio, né, e pessoa um pouco mais nova, eles mexem com a ganância, né, porque uma pessoa mais de idade não vai querer, não vai, bilhete premiado e tal, né, ou às vezes até pensa, fala, nossa, vou ganhar um dinheirinho, ajudar meus filhos e tal, é nesse momento que ele entra na conversa do estelionatário. E hoje em dia, né, tudo muito mudado e continua ainda o pessoal levando esses golpes. Ele leva esses golpes, é muito... nós tivemos um golpe uma vez, isso aí é uma quadrilha, ela foi presa depois em Lins, tinha nove pessoas envolvidas, era uma quadrilha grande, e eles estavam aqui em Jaú, e um deles cruzou com um cidadão que estava atravessando a rua com dificuldade, e falou, e aí, tudo bem? Do outro lado da rua. O outro falou, ah, mais ou menos, né, tirando a diabetes, aquela pessoa, a vítima falou, mas conversando, tirando a diabetes, não sei o que, ou, rapaz, mas eu tive isso, daí atravessou a rua e começou a conversar, eu tive isso também e tal, não sei o que, mas eu tratei com um cara que está ali no hotel e tal, ele é, ele faz um trabalho e tal, e tal, isso aí às vezes é coisa ruim que mandam pra gente e tal, conseguiu levar a vítima lá no hotel, chegou no hotel, um outro cidadão lá, foi lá, e fez o tipo dando um passe na pessoa e tal, se passando ali por um médium, curandeiro, alguma coisa assim, e o outro já estava lá fora, pra não aparecer, e tinha o ajudante dele. Aí ele pegou três ovos, trouxe lá, pôs na mão da vítima, e fez o negócio lá e tal, depois pegou os ovos, jogou no chão, e ele tinha colocado tinta vermelha dentro do ovo. Essa tinta vermelha espalhou, como se fosse sangue. Aí a vítima já ficou desesperada, falou, isso é um trabalho que fizeram pra você, só que você vai ter, nós vamos ter que desfazer esse trabalho, você vai no banco, quanto você tem lá, tal, tal, você vai ter que trazer uma importância em dinheiro, como se você estivesse pagando pra desfazer isso aí, mas o dinheiro não vai ficar com a gente. Beleza, ele foi no banco, o caixa percebeu que era alguma coisa errada, tentou convencer, não teve jeito, ele tirou cinco mil reais e levou lá. Quando chegou lá, o golpista, ele pegou o pacote, fez um embrulho, pôs dentro do envelope, e o ajudante na hora lá, passou o dinheiro em cima dele e tal, 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 trocou, falou, agora eu vou pôr o pacote dentro da sua roupa, né, tá como se fosse pago. Enfiou dentro da roupa e falou, olha, tá aí, você só vai abrir esse pacote na hora que você chegar na sua casa e pôr do lado num copo d'água sem nenhuma vela. E nisso fez lá e tal, 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 e o cara foi embora. Quando chegou em casa, era um pacote de papel, e ele perdeu cinco mil reais. Então era uma equipe organizada, era uma equipe bem organizada, nove pessoas, e aí acabaram sendo presos em Lins, e a vítima daqui reconheceu. Só que o dinheiro, infelizmente, não foi possível recuperar. Então, pra vocês terem uma ideia da... Da gravidade. De como eles armam os golpes em cima das pessoas. E não é difícil, é isso que o senhor tá falando, não é difícil treinar. Não, não é, não é difícil. São pessoas que são treinadas, infelizmente, muito inteligentes, né, e, infelizmente, treinadas pro mal, né, pra fazer sacanagem. Então, na realidade, infelizmente, não pode acreditar em ninguém? Não. Não. Não é verdade. É duro, mas é verdade. Não pode acreditar em ninguém? Não. Não tem, não existe esmola, não existe prêmio, não existe nada. Tudo? Existe, é fruto do trabalho. Se você comprou um bilhete e ele foi premiado, você vai conferir na Caixa Econômica, confere pela internet, entendeu? Mas essa história que você comprou, tem gente que cai em golpe de telefone, de Faustão, de SBT e coisa e tal, que nem entrou em contato. Como que isso é possível? É verdade. Você não tá inscrito naquele concurso, como é que você ganhou? É verdade. Então, é descuido mesmo, às vezes, é ganância, né? E tem gente que até hoje cai ainda no golpe de telefone. Cai. O pessoal liga, fala que tá com o filho, com a filha. É, um sequestro, né? Aqueles fingem ser um sequestro. Esse também pega o descuido. Normalmente, a vítima ajuda o golpista. Ajuda, né? É, quando a pessoa liga e recebe uma ligação, por exemplo, e há uma voz chorando e tal, às vezes a própria vítima fala o nome de algum parente. Ah, é. É um desespero, na hora, é duro, porque... Não, eu falo isso porque a minha mãe caiu nesse golpe. Não, mas é comum. E caiu nesse golpe, faz o quê? Foi na época da eleição, agora. E acho que ela acabou falando o meu nome, né? E só sei que, resumindo, ela ficou lá com o golpista mais de uma hora no telefone. Agora, outubro, agora. É. Aí, ela só conseguiu sair, porque Deus é pai, eu chego na hora. E ela não telefona ainda com a pessoa. É. Não desliga, não desliga. É, não desliga, porque a pessoa ia apontando quanto que ela tinha de dinheiro em casa com a pessoa, para não matar a filha. Então, a gente acha que isso daí não existe, existe sim. Existe. Outro dia, nós recebemos uma ligação dessa, um investigador, lá no plantão da CPJ. Aí, ele pôs a viva voz, tinha um monte de gente, do público, para ser atendido. Aí, nós falamos, né? O pessoal falou, presta atenção, como é que é um golpe. E o investigador ficou conversando com o golpista. Um sotaque de carioca, né? De, 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 aquele som arrastado, e fazendo ameaça. Aí, aparecia a filha gritando, né? E o investigador ali, não, não faz, não mata, não, quando você tem ele, como se estivesse caindo. Tá. E o pessoal só prestando atenção. Tinha, acho que umas 15 pessoas, falou, pessoal, presta atenção. Como é que é o negócio. E aí, foi, 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 na viva voz e tal, e tal. Aí, chegou um momento lá, que ele falou, não, que conta, você tem banco? Aí, começaram a negociação. De valor e tal. E aí, ele foi até grosso, ele, ele foi violento nas palavras. Não, xingava, porque eu vou matar, não sei o que, e tal, e tal. Aí, chegou no final, né? Ele falou, aí o investigador já, já querendo dar um, um basta na situação, né? Aí, começou a falar de Deus pra ele, tentar converter o sequestrador lá, falso sequestrador e tal. Ele percebeu que não ia virar nada. E o investigador falou, ah, tá bom, então eu vou descer, eu vou pra praia sexta-feira, que eu tô de férias. E você, Bobão, você fica aí na cadeia que você vai, que é seu lugar mesmo, seu xarope. E desligou o telefone. Mas pra gente mostrar pro pessoal lá fora, como que era o golpe. E realmente, é bem real o negócio. É bem real. É bem real. Mas aí, doutor, como? Como nós falamos de banco, procura nunca ir sozinho em lugar nenhum, quando você vai fazer alguma coisa. Agora, esses golpes por telefone, qual seria a dica? Não ficar atendendo o telefone. Eu mesmo, pra mim, eu não sei como, de madrugada o pessoal liga no meu celular. Ah, né, telefone desconhecido, a dica que que é, não atendo. Olha, eu costumo não atender telefone de DDD de outros, tipo, 41, 85, 19, não conheço ninguém desses lugares. Então, não atendo. Não atendo. Simplesmente não atendo. Às vezes, outro dia, era uma empresa aí, era 43, era lá de... 19 eu também sempre atendo. Minas Gerais. Eu falei, mas o que Minas Gerais tá ligando pra mim? Não tem nenhum parente, nada lá, então nem atendi. Mas, às vezes, a gente acaba... É, tem gente que nem eu, eu falo assim, a gente que tem filho e moço, que vai pras noitadas, você fica preocupado. Fica, fica, fica. Mas o bom é não atender, doutor. É, ver esses códigos, né, não é também que nem aqui em Jaú, que tem pessoa, que DDD14, aí você liga, a pessoa, aí você liga de novo, aí você liga de novo, um dia você fala, ah, mas eu não conheci esse número, eu não atendi. Então, pra que esse celular? Eu que queria falar com vocês, tem que também, né, ver lá um 14, né, provavelmente é da região, então, né, deve ser um amigo que, né, então... Ninguém tá atendendo mais ninguém. É, ninguém atende ninguém. Agora, pega lá, Campinas, né, São Paulo, DDD11, não conheço ninguém lá, não tenho lá, da lá, né, atende, às vezes é alguma empresa, né, oferecendo algum produto, banco e tal, mas é aconselhável, principalmente aqueles 85, 43, esse de Nordeste aí, eu não atendo nenhum. E se ligar desconhecido, menos ainda. Eu não gosto de número privado, viu, sinceramente, o meu não é. Outro dia, meu filho colocou lá, aí liguei pro amigo, eu falei, mas por que ele tá privado aqui, tá desconhecido e tal, né, Eu falei, ah, não sabia, mas eu não gosto dele, é um número privado, não sei por que, né, mas, enfim, gosto é gosto, né. Então, nada de ficar... Ah, não atendo também, não, não atendo, não. Porque os amigos meus estão na agenda, na minha agenda, né. Algum outro que é DDD14, aí a gente atende porque provavelmente é alguém conhecido, né, agora, desses DDD85, essas coisas estranhas, eu não atendo, não. E outra coisa, doutor, esses golpes também de falar, eu tô com o seu filho, eu tô com a sua filha, isso também, escutou isso, tem que desligar. Ó, dá uma de tonto, né, tipo, ameaça que caiu a ligação ali e tal, tal, e já tenta ligar pros filhos. Ah, não é. Entendeu? É, porque se você ficar ali, ele vai pedir pra você não desligar, pra quê? Pra manter você no erro, né. Aí, alô, 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 não tô com o seu filho aqui, alô, alô, não tô entendendo, não tô entendendo, então desliga e já corre os filhos. Ela roda e caiu. E puxa a orelha dessa molecada, porque é impressionante essa molecada, como ele, eu tenho minha filha, e ela não atende telefone, eu fico bravo, qualquer dia vai ter um sequestro do seu nome, eu vou ficar aí, eu vou dar uma dica que eu faço com o meu filho, sabe o que eu fiz, doutor? Eu já tenho telefone de todos os amigos dele, né, Se ele não atende, ele até atende porque ele sabe que aí ele vai passar um pouquinho de vergonha, porque se ele não atender, eu ligo pros amigos. Sim. Tá verdade? É porque às vezes é isso aí. Não é? É. Às vezes eu falo pro meu filho, agora o WhatsApp melhorou, então eu já pego o WhatsApp e já ligo na hora. E aí, tudo bem? Tudo bem, onde você tá? Tá, 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 beleza, tchau. Contra o contato, você faz tempo que não visualiza, né, doutor? Então, não, mas a molecada tá mais ligada do que a gente. Então, né? Se não visualiza, eu ligo, aí eu insisto. E isso não é porque a gente, né, que nem o doutor tá falando, a gente quer saber o que tá fazendo, não, eles não sabem o que tá acontecendo com a gente. Tem que pensar assim, ó, vamos ser realistas, parece que a gente é frio, mas não é. Se for um sequestro de verdade, ele já tá sequestrado. Não tem mais jeito. Concorda? Não tem mais. Então, se ele tiver, não, se for o golpe, então tá tranquilo, ele vai ligar de novo, não vai acontecer nada. É, você já falou tudo mesmo. Né? Se ele tiver falando, puxa, o meu filho foi realmente sequestrado, eles vão ligar de novo. Eles vão ligar de novo, vão insistir. Vão insistir, e você vai tentar achar seu filho, não vai achar, e vai ver que é verdadeiro. E aí você tem que ir ligar pra polícia, pedir, aí é outra situação. Então, como a gente brinca, em mês é morta, se tiver sequestrado, já tá. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Então, desliga, fingiu que caiu, né, um minutinho, tô no trânsito, e pá, e aperta, desliga, faz conta que caiu, ele vai ligar xingando, que nem fez com o investigador, vai ligar xingando, vai falar um monte, mas aí você já vai tá tranquila que o seu filho tá bem, que não é nada disso. A gente tem que ter um pouquinho mais, assim, eu acho, de cabeça mais frio. A gente tem que ter um pouquinho mais frio, mas é difícil, né, hoje em dia, né. É difícil, né, doutor. A correria do dia a dia, trabalho, é demais, o mundo é muito rápido hoje, né. É, eu mesmo, quando eu recebo uma ligação à noite, assim, de madrugada, ai, aí eu já fico assim, meu Deus do céu, você já vai aparecer alguém aqui, e não é bem assim, né, a gente tem que ter discernimento. Mas outra coisa, se eu ficar aqui, eu vou ficar o programa inteiro, gente, porque tem, ó, um monte de coisa pra falar. Outro cuidado que a gente tem que ter, as pessoas vão viajar, né, geralmente se fala assim, ai, deixa a luz acesa, deixa o rado ligado, que nem agora, né, teve feriado aí prolongado, a pessoa vai, não tem cachorro, não tem nada, não tem quem vai olhar a casa. E aí, doutor? Olha, tem duas soluções, a primeira são essas empresas que dão assistência de segurança, né, alarme, essas coisas têm ajudado bastante, né. Eu não quero falar sobre segurança pública, porque eu ainda tô nativa, né, mas eu tenho alguns conceitos de segurança, que talvez, né, então eu não quero entrar em polêmica. Mas, assim, dicas pra dona de casa tá fazendo, porque às vezes ela larga aí, a luz acesa de dia e de noite. Exatamente. Não é? É, então, eu acho assim, primeiro essas empresas, né, que às vezes dão assistência legal, e se não der, muda a empresa, mas tem empresas sérias aí, né. E a outra, eu acho que é... Quando ela não tem condição de arrumar uma empresa. Eu acho que aí, aí entra a solidariedade, né. Nós temos muitos casos que vizinho escuta a vítima gritar... E fica quieto. E fica quieto. Só sai depois. Outro dia eu vi um filme, que uma família foi roubada, e houve até violência contra o cachorro, e depois nós acabamos prendendo o menino com uma arma na casa dele, num bairro aí, quando eu tava na Dizzy. E aí nós identificamos ele como um dos autores do roubo. E eu vi o vídeo. Foi muito violento. Ele fez a família ali, chutou a vítima, chutou o cachorro também, maltratou. Fez um foieiro, fez um foieiro, e eles ficaram vários minutos dentro da casa. E nós pegamos o vídeo externo da rua, onde mostrava os vizinhos. Os vizinhos da casa do lado, chegou a sair todo mundo, cachorro, gato, papagaio... Mas ninguém... Ninguém chamou a polícia. Todo mundo ia ali, escutava, e punha a orelha ali, e voltava correndo. Por que isso, doutor? Então... eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece com o ser humano que... Aí depois aparece o... Ah, mas eu desconfiei, eu achei, eu vi, eu acho que foi fulano, acho que foi ciclano. Aí começa o CSI da vida real. Mas na hora que tá acontecendo, ninguém se importa. A gente via saindo ali... Aí é a hora que os caras olharam no portão, os bandidos, e correram no meio do mato. Aí que tinha dois rapazes lá, vou falar dois mané, porque eram dois mané, né? Dois bonitão ali fora, tudo ali. E tal, a hora que viram, eles saem armados, aí correram pra dentro. Aí que foram chamar a polícia, mas aí já era tarde. Entendeu? Então, outro dia teve um caso aqui com uma pessoa conhecida, que os vizinhos escutaram a mulher gritar. Por sorte, o rapaz levou só o celular, mas já tava separado um monte de coisa, machucou um pouco, feriu um pouco a vítima. A mulher gritou e ninguém? Nada. Aí depois, eu tava até na ocorrência, eu fui conversar com o vizinho, é, nós escutamos gritar aí. Mas saímos aqui fora, não vimos nada, é claro que não viram nada. Tava gritando lá dentro. Mas ninguém sabe. E então, o que que teria, o que que o vizinho teria que fazer nesse momento? Vocês têm que ter, eu acho que as pessoas têm que se dar melhor. A gente vê cada briga de vizinho lá no Necrin, por exemplo, porque jogou folha na calçada da outra. Então, como que vai manter uma amizade com os vizinhos? Então, é uma parte mais aí de educação, de respeito. Você tem que ter amizade, fazer amizade com os seus vizinhos. Porque um dia você precisa, outro dia ele precisa. Eu falo no Necrin, às vezes, quando a gente faz audiência, falo, olha, você tá brigando com o seu vizinho hoje? Você mora, você e sua esposa, não é? A hora que você tiver um infarto, ou tiver um acidente caseiro, ele pode salvar a sua vida. E você é dele. Entendeu? Então, vocês têm que ter um pouco mais dessa solidariedade entre vizinhos. Olha, eu vou viajar, vou ficar uma semana fora. Entendeu? Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha pra mim aí, né? Se for até de confiança, deixa a chave, a parte externa, ele apaga a luz de dia, acende a noite, dá comida pro cachorro. Um dia você pode precisar também. Entendeu? Vê vizinho, vê cara andando, né, na frente da rua. Aí depois que fez a ocorrência e o furto, aí vem o vizinho e fala, nossa, bem que eu desconfiei daquele cara, ele ficou olhando aí, ficou não sei o quê. Liga pra polícia. Liga o 90, fala, tem um cara aqui estranho. O vizinho não tá aqui, ele tá olhando muito a casa. Entendeu? Se isso acontecesse... Muitas coisas poderiam. Poderia ser muito... A polícia militar chega, outro dia, tivemos uma ocorrência dessa, eles chegaram em menos de cinco minutos. Se o vizinho tivesse ligado na hora que tava acontecendo, tinha pego dentro da casa. Então, é a participação dos vizinhos que pode ajudar essa troca de proteção. Um ajuda o outro. Esse negócio de sempre falar assim, é, melhor não ter avisado com o vizinho, porque não sei o quê, né. Às vezes liga um pouquinho o som, a turma reclama, né, assim. Exatamente. Acaba brigando com o vizinho, mas numa hora dessa o vizinho pode ser muito importante. Exatamente. E agora, esse negócio de... tem muitos aí que tem cerca elétrica, mas o ladrão chega e desliga tudo. É, a cerca elétrica às vezes nem funciona, né. Tem uns que jogam tapete de carro em cima, pra não tomar choque e pula. Então, essas coisas também às vezes não resolvem. Tem gente que tem também, e isso é comum, a pessoa põe a cerca elétrica, mas pra não gastar energia não liga. Tem filmadora, mas não grava. Então, a gente vai lá depois pegar o negócio... E pensa que os bolsos ladrões são boas, né, doutor? Não é brincadeira, é brincadeira. Se formam também com aquele ladrão, né. Eles vão lá, eles... Fica o barulho, Doutor, quando tem energia elétrica, dá pra ver o barulho, né, ouvir o barulho, né, da carga elétrica. Então, a pessoa... Ah, é? É, fica um... Ele chega lá, bate lá, não tem ninguém na casa, né, pula e acabou, já era. Aí você vai pedir a gravação do vizinho, e fala, não, o meu é só online, é só pra saber quem tá apertando a campainha. Eu falo, pô, mas pra saber quem tá apertando a campainha, põe o olho mágico, né. Então, eles põem a filmadora, mas não grava. Aí você não tem imagem. Entendeu? Então, é complicado. E aquelas pessoas que põem também câmeras, que deixam a luzinha vermelha acesa ali, mas não tá ligada em nada, é só a câmera. Só pra... Só pra coisa, né. Né, o pessoal... Tem que entender, gente, que são... Ou faz bem feito, ou não faz. Ou deixa só o vizinho olhando. Só o vizinho, né, ou vai viajar, contrata. Tem empresa de segurança, por exemplo, que contrata por um período pequeno, fala, olha, eu vou viajar uma semana. Vocês tomam conta da minha casa lá? Essas empresas de segurança, eles vão monitorar a casa durante uma semana. Porque às vezes você pensa que você vai gastar, você vai economizar. Vai economizar, exatamente. Não é? Ou, não tenha dúvida, porque depois é só de entrar, revirar suas coisas, levar a televisão e tal. Às vezes você não tem o seguro residencial, também é bom fazer, às vezes você não tem, você vai perder, tem que comprar televisão, comprar tudo, computador, dados pessoais que tem ali. Então você tem, tem empresa de segurança? Tem algumas na cidade? Vai lá e fala, olha, quanto fica pra você cuidar da minha casa? Uma semana, eu vou viajar. Entendeu? É uma saída também, né? E agora, doutor, olha, tô pedindo só um pouquinho, porque olha, só disso daí já deu um monte de assunto. E esses golpes virtual? É, qual deles, por exemplo? Por exemplo, hoje eu vejo assim, que muitas pessoas, eu tava até vendo uma entrevista, né, a pessoa vai ver o saldo, abre o cartão de crédito no computador, larga lá, entendeu? Aí tem como ser cronado, tem muitas essas coisas ou não? Tem, tem bastante, tem bastante. São, são, esses golpes, principalmente na rede bancária, nos hackers aí, tem bastante, tem bastante. Mas a gente percebe assim, Quais são os mais, assim, como virtual? Olha, o que tá tendo muito, depende da época, e depende do banco. Então, por exemplo, tem época que o banco tá com o sistema, às vezes, desatualizado, ou tá precisando renovar, né, ou os hackers detectaram aquele, como acessar. Então, dá muito problema naquele banco, determinado banco. Aí as pessoas vão lá, faz o BO, leva lá pro banco, e o banco manda pro departamento de segurança deles, eles vão se adaptando, né, e tem bancos que não tem, tem bancos que tem realmente um sistema de segurança bom, né, ou então eles fazem aquela propaganda positiva, né, eles não mandam a pessoa fazer o BO, já chama lá, já ressarce a vítima e acabou. Tem banco que trabalha contra ele mesmo, né, tem banco que faz o ressarcimento, tem banco que faz o ressarcimento, e procura acertar a falha dele. Agora, tem banco que quer, manda a pessoa fazer um BO, um boletim de correntes, que é um absurdo, mas tiraram da minha conta aqui. Não, você vai lá, faz um BO, traz aqui pra gente fazer. Quer dizer, já vai o nome do banco no BO, a vítima, o cliente tem que ir lá, se submeter a um constrangimento, de esperar horas pra fazer um BO, só, né, por quê? Porque não acredita na palavra dele? Então, né, então tem certas coisas aí que a gente, eu não concordo. Eu falo pra eles, falando, seu banco não acredita em você? É a sua palavra, você vai ser um termo de responsabilidade do que aconteceu. Se apurar que você fez a fraude, você vai responder a um processo, né, agora, tem golpes, por exemplo, que teve uma época, agora a gente não tem visto tanto o BO assim, do segundo a via de boleto, bancário. Então, você atrasou a escola, atrasou algum outro, qualquer boleto que seja, você entra no site, eles estavam clonando, e jogava pra um outro, que emitia um boleto idêntico ao do banco, mas com favorecido um outro código. Aí você pagava, caia na conta do outro. Na conta do outro, exatamente. E como vê isso, doutor? Aí você vê que o credor vai vir cobrar, por exemplo. Não, mas não tem como a gente, papel, não tem nada pra saber. Eu costumo sugerir o seguinte, quando você atrasou uma conta, eu sei que é chato, tem que ir lá na fila e tal, mas vai no banco que emitiu o boleto. É a melhor coisa. É muito mais garantido. Seja qual banco for, vai lá, pega a filinha. Porque antes de atrasar, eles não conseguem fazer isso. É, porque você que vai pedir a segunda via do boleto pra pagar. Entendeu? Aí ele vem, hoje calcula com juros e tudo mais. Vai no banco, ou a banca é do banco X, vai lá no banco, espera na fila, fala, olha, eu tenho esse boleto, atrasou, calcula pra mim juros, tudo que eu quero pagar. É muito mais garantido. Entendeu? Ou se perdeu o boleto, vai no banco emitente, ou liga pra empresa. Por exemplo, é da escola. Olha, olha, perdi o boleto. Você me faz uma segunda via, eu passo a pegar aí, ou já vou pagar direto aí. É muito mais. Porque tem algumas facilidades hoje da tecnologia, que a gente precisa tomar cuidado. E essa é uma delas, né? Emissão de segunda via de boleto. Precisa tomar muito cuidado. É melhor ir no banco, pagar. perde lá uns... Já perdeu o prazo mesmo. Vai lá e perde um tempinho, mas tem a certeza de pagar. A gente já viu gente pagar boleto lá de oito mil reais, e era falso. Então é complicado, porque o credor não vai querer saber, ele vai querer receber. Meu Deus, então, gente, temos que cuidar, tomar muito cuidado com tudo. Exatamente. Doutor, antes de nós terminarmos, né, quais também são alguns golpes que nós não comentamos aqui que acontecem muito? Olha, em Jaú, são mais esses daí, mas recentemente nós tivemos boletins de ocorrência aí de pessoas que entraram na internet conhecendo uma suposta pessoa, ou às vezes por WhatsApp, ou pela internet, em sites de... De relacionamento. De relacionamentos, né, e aí trocando imagens, né, e tem equipes, é profissional nisso aí, são golpistas. Era uma mulher, e a mulher postou imagens dela, supostamente dela, nua, fazendo, né, mandando pra ele como se... Quisesse algo. Estabelecendo uma intimidade, uma intimidade. E ele se empolgou, né, o rapaz se empolgou e acabou postando imagens dele. E aí ele começou a ser extorquido, ela querendo tirar dinheiro dele pra não divulgar as imagens dele. E a imagem da mulher é supostamente de outras, né, pega a imagem de pessoas lá que... Não acredita. E a pessoa caiu, e foram duas pessoas que não estiveram aqui em Jaú. Acabou caindo, extorquindo, e tentando tirar dinheiro, pedir dinheiro, senão ia divulgar as imagens, né. Porque na realidade, a mulher manda a imagem, vamos colocar assim, o homem fala assim, se ela tá mandando, eu vou mandar também, porque depois, se ela fizer alguma coisa pra mim, eu faço pra ela. Mas na realidade, não é bem isso, não. Cria uma falsa, uma falsa ligação de intimidade que não existe, porque a outra é golpista. E a imagem nem é dela. Né, então acaba, né, ele acaba sendo iludido. E às vezes são golpistas, tão sem vergonha que elas vão na imagem delas mesmo. Entendeu? É, não tá nem aí, não tem nada a perder. Exatamente. Mas a pessoa tem. E às vezes é casada, às vezes é, então, você tomar um cuidado, com esse tipo de situação. Com esse tipo de situação. De site. É, exatamente. E aqueles que, de relacionamento também, que você acaba conhecendo, e hoje tem muito, né, e a pessoa, às vezes, acaba passando dados, pessoas pessoais, fala da vida dela abertamente, e tal, e aí, essas pessoas que falam, passam, ah, me dá seu CPF, se eu não me dar conto que eu vou mandar um dinheiro pra você, não sei o que, eles ficam lá, o que que ele pode fazer? Não passar, não tem jeito. Não, 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 doutor, a, o golpista, o que que ele pode fazer com todos esses documentos? Ah, muita coisa, muita coisa. Nós temos visto alguns casos, que eles abrem empresas frias, em nome dessas pessoas. Não acredito. Eles falsificam, abrem contas bancárias, esses golpes, que depositam dinheiro na conta, que a pessoa corre lá na delegacia, fala, olha, acabei de cair num golpe, pra bloquear essa conta aqui, o nome do cara é esse aqui, é tudo frio. Você vai ver um RG falsa, conta falsa, todos esses dados. As pessoas, às vezes, recebem telefonemas de empresas, né? Por exemplo, eu não vou falar o nome de empresa, mas uma empresa de televisão, vai, liga lá, fala, olha, o senhor é o Edson Maldonado? Sim, sou eu. Qual, não, só pra gente conferir o número, meu amigo, você tem o meu número do CPF aí. É o que está aí. É o que tem que passar. Entendeu? Não, mas é só pra checar, eu falo, então me manda um e-mail, que eu vou analisar isso aí. Entendeu? Ou me manda por fax, uma outra coisa por fax, tomar muito cuidado. Nós tínhamos, hoje eu não sei como é que está, porque agora com a internet, isso aí caiu bastante, as listas telefônicas. Tinha empresas que davam, que ligavam pras pessoas, por exemplo, ligavam pra sua empresa, falavam, nós estamos fazendo uma lista telefônica, você não quer fazer uma publicação, uma publicidade aqui? nós vamos pôr na lista, e a pessoa às vezes, não, tudo bem, manda o contrato, a pessoa assina o contrato, e ali põe as parcelas e manda, a pessoa, pra lá. Chega lá, sai na lista de Campinas, de Carapicuíba, lista que não tem nada a ver com o local do comércio da pessoa. Aí a pessoa corre na delegacia, pra querer cancelar, porque caiu no golpe. Aí você vai falar, mas você assinou o contrato, quando você assina um contrato, você aceita a publicação. E lá tá escrito onde vai publicar. E a pessoa não lê. A pessoa assina e manda embora. Aí fica vinculada. Mas aí tem que entrar na justiça, na área cível, dizer que foi induzida a erro, e tal, por um descuido e tal, ver se o juiz aceita o cancelamento do contrato. Tem juízes que não aceitam, falaram, você deu o contrato, o contrato é válido. E aí, pra sair disso aí, então, né, aquele tal do colchão também, mágico, né, que eles vêm dos colchões mágicos aí, né, por uma fortuna. E o colchão não vem? Não, o colchão às vezes vem, mas é aquela história do colchão, que pula, que canta, que faz de tudo, e chega aí, não é bem aquilo. Então, essa parte do consumidor, tem muita coisa que dá. O certo é você pegar seu dinheirinho, ir lá na loja, pegar, pegar aqui, ver, não é verdade? Nada desse negócio de site, de relacionamento, é olho no olho, porque, não é verdade? Olho no olho já é difícil, já é difícil? Você já cai no gol? Já cai no gol, exatamente. Imagine se não for. Imagine se não conhecer, então, é, como diz, tem muitas, muitas, muitas poesias, muita música que fala, que às vezes o amor está do seu lado, você não está vendo. Você não está vendo. Aí você vai querer buscar ele lá, lá na Espanha, pela internet, vai encontrar um, um golpista lá. Mais ou menos, que você vai ver. Às vezes não, às vezes tem sorte, e às vezes encontra, mas, É melhor, melhor não arriscar, melhor não arriscar. Obrigada, doutor, eu falo assim que, se deixar, a gente fica aqui o programa inteiro, e eu aprendo muito com isso. Mas, antes de terminar, e aí, doutor, como está? A gente estava conversando antes aqui, mudando um pouquinho de assunto, né, sobre o lado espiritismo, que vai ter uma palestra, conta aí, com vida, simpósio em Araras, com o Divaldo Franco, que é um palestrante, hoje, um dos mais renomados do país, né, e, ele é palestrante, vai ser dia 1º de outubro, em Araras. Então, aí depois a gente vai divulgar. Vamos divulgar, é, vir um dia aqui para falar, certinho, né? Eu vou passar o banner, para vocês, aí vocês divulgam lá. Mas, vem aqui um dia, né? Ele é muito, ele é muito, ele está com 90 anos de idade, esse Divaldo Franco, ele recebe, ele psicografa e uma das mentoras dele é Joana de Ângeles, que é muito conhecida no meio espírito, pelos romances, pelos livros que ela psicografou através do Divaldo, e manda muitas mensagens. E ele é muito, muito bom, é muito, é muito gostoso de assistir uma palestra. Vale a pena. Vale a pena. Quem estiver interessado, são grandes nomes, como era o Chico Xavier, né? Ele também é. E o Divaldo Franco, e tem outros nomes surgindo aí, vão surgir mais, né? Graças a Deus, estão surgindo outros palestrantes que a gente tem recebido lá, é muito interessante. E quem quiser, está convidado, é lá na rua, o nosso centro é na rua 12 de outubro, 311, as palestras são as terças, às 8 horas da noite, e depois tem o passe, então palestra e passe, às terças, 8 horas da noite. 8 horas da noite, não é de quarta? Não, de quarta é um trabalho mediúnico, né? Ah, tá. Que é só uma era, não é fechada. É, essa é de terça. Então o senhor volta aqui para falar sobre isso. Voltamos, estamos à disposição. E muito obrigado, né, pelas orientações, porque eu falo assim com o nosso povo aí, às vezes a gente pensa que sabe, 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 e está sempre entrando no golpe, caindo no golpe. É a correria do dia a dia. A correria nos faz parar. Exatamente, o estresse. É, e reflexão. Hoje o tempo é muito curto, o dia é muito curto, então às vezes acaba realmente pegando no contrapé. É que essas pessoas, é o que eu falei no começo, eles usam a inteligência para maquinar o mal. E eles são inteligentes, a gente não pode desprezar, porque os golpes, cada dia mais... Mais avançados. Mais avançados. Então precisa tomar muito cuidado. Tem gente que usa a inteligência para o mal. Exatamente. Antes de usar para fazer as coisas boas, mas usa. Por enquanto ainda vai ter essas pessoas, mas um dia vai acabar. Um dia acaba, né? Um dia vai acabar. Obrigada, tá doutor? Espero o senhor novamente. Tá bom. Tá bom?